Abraão Abraão Sai de tua terra Da tua parentela Da casa de teu pai Tu vais para uma terra Que eu ainda te mostrarei Longe de teu pai Nesse caminho Engrandecerei teu nome Mudarei tua história E farei de ti uma grande nação Abençoarei Todos que te abençoarem Te darei um novo nome E farei de ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos Que os teus Os meus projetos São maiores Que os teus Tu não entende Diz o que eu vou fazer Mas te prometo Eu vou surpreender Nesse caminho Engrandecerei teu nome Mudarei tua história Mudarei tua história E farei de ti uma grande nação Abençoarei Abençoarei Todos que te abençoarem Te darei Te darei um novo nome Te darei um novo nome E farei de ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos Que os teus Os meus projetos são maiores Que os teus Tu não entendes O que eu vou fazer Mas te prometo Eu vou surpreender Se tu saires Da tua terra Da tua parentela Pra quem sai Dou o milagre Pra quem sai Dou providência Pra quem sai Eu dou saúde E eu trago a existência Tudo aquilo que não existe Tudo aquilo que não existe Pra quem sai Eu faço tudo Se tu saires Da tua terra Da tua parentela Pra quem sai Dou o milagre Pra quem sai Dou providência Pra quem sai Eu dou saúde E eu trago a existência Tudo aquilo que não existe Pra quem sai Eu faço tudo Pra quem sai Eu dou saúde Eu trago a existência Nesse caminho Engrandecerei teu nome Mudarei tua história E farei de ti uma grande nação O uo o o o o oh O o o Oh, 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 oh